Olá, meus amores. Fala, minha gente. Muito boa tarde. Olá, boa tarde. Entre Família chegando e que bom que você está aí. Nós vamos ficar juntos até as quatro da tarde. É o nosso ponto de encontro todos os dias aqui na TV Novo Tempo. Prazer muito grande ter você acompanhando a gente. E muita gente já sabe, né? Reloginho bateu duas e meia. Estamos juntos por aqui com esse nosso bate-papo. Momento descontraído, momento de aprender muito também. E aprendizado de hoje. Será que vai ser descontraído? Será que vai rolar alguma graça? Será que vai rolar uma tensão? Será? Só porque o tema de hoje, mulheres mandonas e homens surpreendidos, Isso dá alguma graça? Alguma piadinha, Leide? Historicamente. Historicamente. Historicamente, né? E tem muitas razões, né? Tem. Muitas, muitas razões. E a gente vai lembrando o quê, né? Aquele joguinho de futebol, né? E aí, vamos jogar aquela bolinha lá? Só se a patroa deixar. Se a patroa... Cara, vou falar com a patroa lá. Ih, lá vindo, né? Já vê que eles comentam. Mas será que isso significaria uma mulher mandona? Talvez não. Eu acho que 90% das piadas é porque as pessoas acham ilógico uma mulher ter algum tipo de autonomia. É? É. Por que que é piada? É verdade. É a coisa mais ilógica do mundo pensar que uma mulher tem uma decisão. Só que tem a outra parte também. Ah, e tem os 10%, né? É, mas aí, e se nós problematizarmos um pouco a lei e identificarmos que sim, há mulheres que são muito controladoras, a gente chama de mandonas, elas são controladoras e há homens que são submissos. Quando a gente fala de controle e submissão, a gente já entra num desajuste, aí já não é mais engraçado. É verdade, só que você fez um esforço enorme pra não dar exato. Porque mesmo porque aqui no nosso consultório aqui, tá bem certinho quem manda e quem obedece aqui. É? A diretora. A diretora que manda. Mulheres. Mulheres, né? Lá em cima, aqui embaixo. E o que dizer da submissão de vocês? Olha, se a gente for falar de mandar por mandar, a gente tem que precisar ficar conversando muito. O problema é quando esse mando, desmando, essa submissão, tá gerando um enorme desgaste, uma enorme doença. Fora os folgados que falam, vou deixar você mandar porque você sempre leva a culpa de tudo. Verdade. Também tem essa, né? Ó, e pra ajudar a gente com esse tema por aqui, tá ela, já conhecida de todos, doutora Ineida Torres, ela que é doutora em psicologia, vai nos ajudar, ela já é de casa, né? Vai nos ajudar com esse tema e dizer como é que é lá também, né? Na casa dela. Não sei, às vezes é melhor não. É melhor não, 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 não. A profissional, especialista, deixa quietinho, mas enfim. É igual comer na rua, não faça perguntas. É, não faça perguntas. Você vai comer na rua. Mas também tem o nosso momento com o único de nós que tem livre-arbítrio total. Absoluto. E é o Lucas, o hashtag. Ainda. Ainda, Lucas. Ainda. Muito boa tarde pra vocês, viu? Tudo certo, Lucas. Tudo certinho, tudo bem. Boa tarde pra você também de casa, sempre estar com a gente aqui no Entre Família. E claro, no hashtag, já vou aqui adiantar o que eu pensei e o que eu preparei pra gente hoje, vou falar sobre um avião que foi encontrado, ele desapareceu em 1971 e os destroços foram encontrados este ano numa busca, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas tem uma outra notícia, um tanto quanto inusitada, uma cidade que fica na Alemanha, ela não tem candidatos à prefeitura. Ou seja, uma cidade um pouco mais tranquila por lá, mas ninguém está se habilitando pra esse cargo. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. O que pode acontecer se ninguém se candidatar a isso, se não tiver um novo prefeito por lá? A gente vai pra lá. Olha, se não fosse o alemão, eu me candidataria pra mandar na cidade. Falar em alemão, né? Pra mandar na cidade. Aí, ó. É, mas é uma necessária de duas vidas pra aprender a falar alemão. Aqui já se entende, né? É verdade. Não, você já entendeu aqui, né? Me candidataria pra mandar na cidade. É assim que eu comprei. A boca fala do que tá cheio de coração. Na Alemanha, enfim. Na Alemanha. Pausa rapidinho e a gente já volta com você, o Seu Entre Família está no ar. Olha, a gente de novo por aqui no Seu Entre Família. Assunto de hoje eu sei que vai dar o que falar, né? Quem sabe alguém vai ficar mais quieto, alguém vai ficar olhando aqui, ó, pra saber. E aí? Você vai falar alguma coisa? Você vai participar desse programa hoje? Não me identifico, mulher mandona. O assunto de hoje é esse, hein? Mulheres mandonas e alguns casos de homens que desejam ser submissos a essas ordens e que preferem. Não, mas vamos colocar as coisas no devido lugar. Mulher mandona, enquanto piada, pode ser um negócio legal de a gente rir. Mas se nós falarmos de pessoas controladoras, sejam mulheres ou homens, a gente entra num campo bem delicado. Então, controle sobre a vida do outro, não, 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 não. Não sou partidária de que a gente lide com isso como brincadeira. E homens submissos, isso também demonstra ali, inclusive, um vácuo na própria masculinidade. Aleixo? É, e na ideia de tudo, né? Na ideia de si, na ideia de marido, na ideia de pai e na ideia do que ele está fazendo das outras pessoas, né? Não é uma coisa incomum. É uma coisa bem comum. Na minha experiência, eu vejo muito, muito, já vi muito, muito disso aí. E geralmente pessoas... Essa experiência é pastoral, né? Na minha experiência é pastoral. Não é pessoal. Eu sou casado com uma mulher muito inteligente, entendeu? Então, quando ela dá uma ordem, ela está quase sempre certa. Se ela não está, ela vai dar um jeito de ficar certa com o passar do tempo. Não muda muito as realidades, não, viu? Agora, deixa eu perguntar para você, minha amiga. Você se considera uma mulher mandona? Agora, para ser sincera mesmo, viu? Manda mensagem para a gente, se vocês consideram uma mulher mandona. Eu tenho essa necessidade de mandar, de colocar a ordem. Porque se eu não colocar a ordem, nada acontece e tal. O que vem é essa, né? Agora, deixa eu falar para você, amigão. Até se tivesse uma câmera, eu ia aproximar bem aqui, para dizer o seguinte. Esse é o momento de mandar aquela mensagem anônima, tá? Tem alguma mandona aí na sua casa? Tem alguma mulher mandona? Manda anônimo. Que isso, tem a coragem na vida, pelo menos hoje. Toma prumo, como é que é? Toma prumo, toma pulso. E olha que esse é o momento raro, quando a Binal está falando, não, mande fotos, manda anônimo. Ele deve estar sabendo muito bem do que está falando. Porque não é do feitio dele fazer isso. Seria um perigo, hein, mandar pedir foto. Manda a foto. Manda a foto da mandona aí da sua casa. Pelo 983-15-0249 é o nosso WhatsApp. Conta a tua realidade. Você é o que manda, é a que manda ou é o que obedece? Lá em casa tem uma regra, mas depois eu conto. É? Então tá, hein. 12-9-8-3-15-0249, que a gente esquece, né? A gente vai falando, a gente quer te mandar o número. 12-9-8-3-15-0249. Eu ia mandar uma mensagem aqui, mas acabei de receber uma da minha esposa falando que não é para mandar. Então, eu não vou mandar. Falaram assim, chama o hashtag logo para tirar esse peso. Então, depois da vinheta, o livre-arbítrio fala. É cada dia uma chamada melhor que eu, dá para colecionar aqui. Eu falei, essa daqui. Eu estou fazendo um ranking. Eu tenho que apresentar o ranking que eu estou fazendo aqui, os tops. Outro dia teve um clamor na internet para o Abinal chamar. Ah, é, né? O pastor Aleixo não estava e pediram para eu fazer. Quando o Aleixo não está, aí ficam cobrando, exigindo da gente o que a gente não pode oferecer. É com ele. É, ele já trouxe o nível alto ali para... É, o nível alto é... Fala, Lucas. O que tem funcionado? Mas vamos lá, pessoal. Olha só, foi encontrado os destroços de um avião particular que desapareceu em janeiro de 1971. Depois de decolar em condições climáticas nada favoráveis, né? Ele estava em um lago de uma cidade dos Estados Unidos. Inclusive, estão vendo aqui as imagens? Essa aqui é a aeronave que tinha foto. Os destroços encontrados fizeram o comparativo. A aeronave, ela transportava cinco pessoas na época, até foram realizadas buscas, só que nenhum sucesso. Principalmente por conta do inverno rigoroso, que acabou até congelando o lago. Novas buscas foram realizadas com o passar do tempo, pelo menos 17 buscas, só que sem nenhum sucesso. Só que esse ano, uma equipe retomou ao lago, retornou por lá, e um veículo subaquático, operado remotamente, entrou e encontrou esses destroços. Foi utilizado aparelhos de alta resolução, com imagens, vídeo, fotos, e chegou à conclusão que se tratava, sim, de um painel e também de motores da própria aeronave. Então, a gente tem a foto aqui. A gente tem até mais uma foto, se a gente conseguir colocar. Tem aqui a original. Aqui, ó. Um dos motores. Eles fizeram e encontraram essa aeronave lá de 1971, por conta da tecnologia. Pessoal, agora tem uma outra notícia. Essa daqui eu queria até... Daqui a pouco eu vou jogar para os meus amigos, a gente poder compartilhar um pouquinho, que é o seguinte. O cargo de prefeito não é um dos mais desejados em uma cidade, fica lá no sudeste da Alemanha. A cidade fica no país mais rico da Europa, tem menos de 2 mil habitantes, ruas pacatas, com muito verde e com quase nada de problema estrutural. Só que, ao mesmo tempo, ninguém se candidatou para ser o novo prefeito dali. Um dos motivos é o salário de 1.600 euros, cerca aí de 9.300 reais, que é considerado baixo para o custo de vida ali no país. O prefeito atual, ele está, pela sua saída ali, vai se aposentar. Ele está há 41 anos comandando ali a cidade. E desde 2012, ele está de maneira voluntária, e agora precisa sair, e precisa, claro, de um novo prefeito. Caso não tenha nenhum candidato até o fim do prazo, a cidade será anexada a uma cidade vizinha. Mas, por enquanto, não tem nome de ninguém, ninguém quer saber de assumir ali este cargo. Quanto que é o salário? 1.600 euros? 1.600 euros. É, está explicado, né? E o custo de vida lá não é tão baixo. Não, mas absolutamente ninguém está interessado em fazer a sua renda subir. Pois é. E o atual... 1.600 euros. Todo mundo ganha mais que dinheiro. Mas não tem o que fazer na cidade. Eu acho justo que seja um salário baixo, porque não tem o que fazer. Não tem a estrutura da cidade estar ok, a segurança, a beleza, tudo verde. Aquilo é uma chácara. É um valor para você administrar, uma chácara. E 2.000 habitantes? Eu só não vou me candidatar, não é nem por causa da língua, é porque eu tenho um programa ao vivo e diário. E se fizer de lá? Remotamente. Pode ser? Boa, vou levar isso para a direção. Vou levar essa sugestão. Eu trouxe até um mapa que você tinha a localização dela bem aqui. Só que é o seguinte, ninguém se candidatou. Eles estão então nesse prazo para tentar encontrar, chegar e já falou, se ninguém se candidatar, ter um novo prefeito nessa cidade, ela vai anexar. O atual está desde aquela do Muro de Berlim. Eles falam sobre isso. Depois de um bom tempo, pegou e falou, vou ficar voluntariamente aqui na cidade, uma cidade tranquila. Não receber nenhum tipo de salário. Só que agora falou, agora eu vou descansar, ficar um pouco mais tranquilo, mais do que a cidade já é. Só que por enquanto, ninguém. Ninguém para ser um novo prefeito por ali. Vamos lá. É, tenho muito o que dizer, né? Mas... É melhor não. Não, eu tenho uma realidade muito interessante. Isso só é possível por causa da pequena concentração. E a gente tem uma luz sobre isso, né? Como tem problemas que se tornam crônicos a partir do momento que a gente toma algumas decisões. Como qualquer, você tem uma diferença, você tem uma cidade com um milhão de habitantes, aí você tem um jogo de poder, tem uma porção de coisas envolvidas. Agora, uma de dois mil habitantes é algo para se refletir fortemente sobre o nosso modelo, né? Sobre o nosso modelo. É isso. É isso. Eu vou indo nessa. Um recente programa para vocês. Obrigada. Até uma próxima, viu? Tchau, tchau. Até mais, querido. Vamos então ao tema de hoje. Vou ali buscar a Eneida Torres. Nós vamos, então, destrinchar essa história de mulheres mandonas, homens submissos. Tem algo grave por aí, viu? Quero aprender. Vamos aprender bastante, hein, pastor Aldeire? Boa, se liga. Sim, eu quero anotar tudo. Vem cá, Eneida. Já recebi o recado aqui para anotar, né? Participa aqui com a gente no nosso bate-papo. Vamos anotar. Os meninos estão ali todos interessados em entender melhor esse universo das mulheres mandonas e homens submissos. Seja bem-vinda, doutora. Bem-vinda mais uma vez. Qual perfil, de quais perfis nós estamos falando? Se nós pensarmos nessa mulher mandona, controladora, quem geralmente ocupa esse perfil? E aí depois a gente fala dos meninos, ok? Tá bom. É que, na verdade, você pontuou bem, Darlene. Bom estar aqui. Boa tarde para todo mundo. Mas você pontuou bem, geralmente essa figura mandona, ela é controladora. A característica principal é uma personalidade controladora. O que quer dizer isso? A pessoa é muito metódica, a pessoa gosta de perfeição. E o que vem a ser o mandona no senso comum, na verdade, é aquela figura que fica controlando detalhes da vida do outro. Não é só controlar tudo, mas é controlar todos. Então, provavelmente, é aquela pessoa que controla redes sociais, controla caixa de e-mail, controla detalhes de onde vai, para onde vem. Tem o telefone do colega de trabalho mais próximo. Quem são as pessoas que estão por perto? A pessoa mandona, ela controla. Centraliza tudo nela. Centraliza tudo nela. É uma característica muito comum que vem lá da infância. Primeiro porque, naturalmente, o ser humano tem a necessidade de controlar o ambiente. Então, a criança muito pequenininha, ela joga uma coisa no chão e ela tem a sensação prazerosa de ver a reação, o barulho, o rolar. E isso vai aumentando. Quando ela puxa cabelo, quando ela morde e o outro chora, dá uma sensação boa na criança. E aí, o detalhe, da onde que vem, então? Pode vir daí. Porque socialmente aprende. Você não pode fazer isso. Mas eu quero. Eu quero continuar. E tem um outro aspecto. Geralmente, crianças negligenciadas, traumas muito pesados durante a infância, faz a necessidade de controlar pra evitar o sofrimento. Aí, vira um adulto que perde a medida. Eu não quero sofrer e não tenho consciência disso. Então, eu já saio controlando tudo. É como se tivesse acionado o modo sobrevivência, né? Exato. O modo sobrevivência. Essas pessoas não têm, agora que você falou dessa questão, muito importante, né? Na infância, ela se viu independente, rápido demais, né? Se viu na... Olhou pro mundo e percebeu que ela tinha que sobreviver sozinha. Elas não têm facilidade de se sentir amadas. Eu tô falando isso porque, às vezes, a gente pega as pessoas mandonas e elas não acreditam, né? É um perfil de não acreditar que as pessoas estão perto delas porque querem. E elas têm que ter um controle pra segurar, assim. É, nesse caso, tem um dado que diz que 6% da população tem a personalidade controladora. Mas, ainda mais uma informação, é muito mais no gênero masculino do que nas mulheres. Só que daí, com as mulheres, aparece muito mais. Por quê? Porque, socialmente, a gente vem numa herança cultural em que o homem predomina a liderança. O homem tá legítimo. Exato. E aí, quando aparece aquela mulher, muitas vezes, ela nem é mandona e nem é tão controladora, mas ela tem um papel, a diretora, a coordenadora. Então, ela tem um cargo que exige que ela tome uma posição. Agora, esse que vem desse trauma de infância, ele nem tem consciência de que é... Que é assim. Que é assim, não tem. Manda mesmo. Manda. E aí, virou, então, as piadas, os memes, mas é uma característica de... Porque a gente tem necessidade de se sentir bem, né? Eu quero me sentir tranquilo aqui. Então, a característica, predominantemente, é controlar, perfeccionismo. Então, exige do outro. E que perfeccionismo é esse? No meu padrão, na minha régua. Então, não tá bom o que você tá fazendo e não percebe, vai conduzindo. E aí, assim, não, não fala alto. Por que você vai com essa roupa? Por que você tá fazendo tal coisa? Não é nem a opção que dá, já determina... Geralmente, a pessoa é assim e assim com todo mundo. Geralmente. Então, os filhos também vão passar por um... Sim, e geralmente, a personalidade controladora, o que mais choca é ver a autonomia do outro. Então, os filhos não vão desenvolver a autonomia. Por isso que vem o que você falou, o homem submisso. Ele já cresce num ambiente em que há uma mãe ditadora. Aquela mãe que não dá opção de escolha. Aquela mãe que tá ali mandando em detalhes. E aí, o que que acontece? É a mãe que ela tem tanto medo do filho se machucar, que ela protege tanto. E ela não deixa ele fazer nada. Então, quando ele vai se relacionar com uma mulher, que daí diz assim... Não, olha pro lado, hein? Por que você tá olhando pra essa menina? Então, aí que vem. A mandona, ela extrapola. A controladora nem sempre extrapola, mas ambas não têm consciência. A personalidade é assim. E aí, os filhos vão crescendo nesse ambiente. Verdade. Inclusive, a gente conversando sobre esse tema, eu lembro que na revista Mente Feliz, tem um capítulo ali que fala justamente sobre os relacionamentos, né? Controladores, ou pessoas que não conseguem até mesmo expor ali as suas emoções, seus sentimentos. Isso interfere muito no relacionamento entre marido e mulher e reflete na vida dos filhos também, que podem crescer com alguns traumas, que podem crescer com algumas inseguranças que leva pro resto da vida. Então, ó, pra você que tá em casa acompanhando a gente, tá gostando desse tema, tem se identificado com algumas realidades que têm acontecido na sua casa ou mesmo na infância, então peça agora a revista Mente Feliz. A gente envia pra você esse material e tem, como eu mencionei, um tema falando sobre os relacionamentos, tá? Pra você entender um pouco melhor sobre a questão emocional, como isso afeta os relacionamentos, tá bom? Entre em contato com a gente agora pelo 0, operadora 12, 21, 27, 31, 21 e peça a sua revista Mente Feliz. Preparada com todo carinho pra você, viu? Agora, Ineida, a gente tem falado aqui, a gente já comentou, né? Dessa insegurança que muitos homens às vezes acabam trazendo, né? Mas quais seriam ali algumas maneiras saudáveis de, talvez esse amigo que tá acompanhando a gente agora, ele lidar com isso, mudar, virar essa chave, que de certo percebeu que, é, realmente tem acontecido muito isso, porque na infância eu tinha uma mãe que era autoritária e tal, e tô me deixando levar, não tomando as decisões da casa, deixando só pra mulher, porque, ah, deixa, deixa, ela ir levando. Não, pra esse homem tomar a atitude dele também, a partir de agora, e opa, vamos mudar, virar essa chave aí. É, o primeiro ponto é esse, é perceber que tá perdendo espaço, porque muitos homens, eles ficam acomodados mesmo, a mulher toma decisão de tudo, a mulher vai lá resolver aquele problema, ah, eu tô cansada, eu trabalhei muito, deixa que ela resolve. E aí, do resolver situações do âmbito familiar, domésticos, eles vão se acomodando e não participam. Isso a longo prazo vai trazendo problemas. Vai, vai trazendo ou uma acomodação, ou em determinado momento, ele percebe que no relacionamento não há mais trocas iguais. Então, quando percebe, seria o primeiro passo, o diálogo. Sinalizar, olha, eu gostaria de que nesse ponto eu preciso tomar decisões. Nesse ponto, eu não tenho que acatar o que você tá me dizendo. Muitos homens se colocam no lugar de acatar por comodidade, ou porque já aprenderam. Mas o primeiro passo, então, é o diálogo. Um outro ponto que é importantíssimo lembrar é aquilo que vocês comentaram no início, evitar as piadas. Porque quando tem muita piada de que ela é mandona, eu vou lhe falar com a minha patroa, aí ele mesmo se coloca num lugar inferior. E relacionamento não é inferior, é de igualdade. Então, ele mesmo precisa se conscientizar e mudar essa linguagem. Porque quando alguém diz assim, ah, vai pedir pra patroa primeiro, aí ele fala, vou pedir. Aí ele já tá dizendo que ele tá sendo mandado. Então, tem um trabalho inconsciente aí que precisa ser retomado, porque ele repete aquilo que ele não gosta. Então, o diálogo, a consciência de o que ele vai dizer, ele precisa mudar esses hábitos, também é muito importante analisar até que ponto é uma estrutura individual. Porque, às vezes, ele não tem a consciência de que ele não consegue mandar, e aí ele precisa trabalhar a personalidade dele. Mandar em que sentido? Não tem a dinâmica de tomar uma iniciativa. Esse é um problema que precisa de uma solução. Ele precisa também ter isso aí. E muitos homens não têm. O que a gente tá esperando, tanto dele quanto dela, cada um na sua esfera, não é o mandar, é o liderar, né? É o liderar enquanto homem na sua esfera. E essa mulher, muitas vezes, ela se queixa de esperar e ele não vem. Mas é que, muitas vezes, a mulher castrou esse homem. Ela castra. Ela não dá espaço. Não dá. É a mãe que castra o filho, é a esposa que mantém essa castração de um homem que não se vê mais em condição de liderar, de tomar posição, de tomar uma decisão, de, ao menos, dizer o que gosta, o que quer. Bom, então, tem prejuízos na relação. Daqui a pouquinho, nós vamos conhecer uma mulher que ela vai contar do antes e do depois. Ela era essa mulher mandona e, hoje, ela diz que conta uma história diferente. O que será que aconteceu? Já é um ar de esperança pra gente, pro marido dela e pra você também se espelhar. Nós já voltamos com você. Até já. De volta entre famílias, será que as participações já chegaram aí no nosso WhatsApp, né? Falando sobre mulheres mandonas. Tem alguma aí na sua casa? Tem? Pode mandar anônimo mesmo. Não tem problema, não. Manda anônimo aí a sua interação. Ou você, minha amiga, você se considera uma mulher mandona? Tá pegando já algumas ideias aqui de como virar essa chave, mudar, dividir as tarefas ali certinho, as responsabilidades dentro de casa. Tá caindo a ficha? É. Né? Tá caindo a ficha? Tá caindo a ficha aí? Então, já manda pra gente aí também. Ó, tô aprendendo isso e isso. Muito legal, muito bom o programa. Então, interage aí, tá bom? Então, 1298315-0249 é o Atos pra você participar com a gente aqui do Seu Entre Família. Então, como prometidos, vamos agora conhecer a convidada de hoje e vai contar da história dela. A gente fica aqui falando de o que a gente acha, de o que a gente pensa, mas é alguém que vive. E ela vai aparecer aqui pra gente no telão, Mari Carvalho, ou Mary Carvalho, minha amiga querida. Vem pra cá, cadê ela? Ih, minha gente, cadê a Mary? Sumiu, do jeito de ser elepe como ela é, já fiquei pensando, cadê a Mary? Bem-vinda, querida. Tudo bem? Oi, amores e amoras. Amada, conta pra gente como é o seu histórico de mulher mandona. De onde vem essa mulher que se torna, quem sabe, até ali da categoria controladora. Qual é a tua história? Olha, eu sou aquela, eu era aquela auxiliadora dona, né? Tem auxiliadora idônea e tem auxiliadora dona. Sabe o que eu não percebia? Eu não me achava assim, a mulher virtuosa que compra e vende uma vinha, que levanta cedo e distribui tarefas. E eu era mandona e tinha orgulho disso, né? E eu não percebia a profundidade dessa situação. E da onde vem? Foi o que a doutora falou aí, né? Da infância. Eu acordava, quem ia cuidar de mim? Não tinha pai, minha mãe solteira, minha mãe ia trabalhar. Não tinha avó ainda com a gente. Quem aparecia era uma vizinha, né? Que levava um prato de comida. E a gente pegava comida e jogava atrás do tanque. E não comia. E a gente se mandava, não tinha quem mandava na gente. Então, a gente, pra sobreviver, a gente cresceu assim. Eu e minhas duas irmãs, nós somos assim, bem generais. A gente precisou, a vida empurrou a gente pra fazer esse doutorado, esse PhD, entendeu? E até que um dia eu acordei que... Aí isso, você sentiu, conta pra gente aqui, dentro do casamento, depois que você formou a sua família junto com o Luiz Cláudio, vieram os filhos. Como é que você sentiu isso na prática? Quando que você percebeu que, opa, eu acho que eu tô sendo aquela general dentro de casa, não tô dando espaço direito pro meu marido, né? Assumir o posto dele também. Como é que você sentiu isso? Qual foi o momento? Então, ele também demorou um pouco pra perceber. Por quê? Ele viajava 10 dias, 12, 30, 45 dias. E ele voltava, era um visitante. E até a Lorena falava assim, vamos agora ter a oração, né? Era o do almoço, né? Na hora da refeição, o visitante vai orar. Então, ele não percebeu muito, até que as viagens foram diminuindo, foi ficando mais conhecido, viajava só no final de semana. Aí ele foi percebendo que eu não dava espaço pra ele, porque ele me abriu, né, assim, as portas pra eu continuar sendo o que eu já era. Nossa, que marido maravilhoso. Maravilhoso. Ele me deixa na minha personalidade total, plena, exclusiva. E coloquei ele pra fazer o segundo ensino médio. Coloquei ele pra fazer faculdade. Eu queria um marido que fosse um administrador hospitalar. A gente trabalhava na clínica de São Roque. Eu gostava de dormir, gosto de dormir cedo e ele gosta de dormir tarde. Ele me fazia dormir. Aí levantava, ia jogar vôlei. E eu acordava cedo, ele tava dormindo. Então, até que um dia ele não quis mais me fazer dormir, ia direto pro vôlei. Aí a gente se começou a acordar um pouco pra realidade da coisa, né? E eu, como é que é? E por aí vai, né? Mary, a gente vai mostrar agora umas fotos da trajetória e de momentos bonitos de vocês também. Mas eu tenho uma pergunta pra você enquanto isso. A gente tá conversando contigo agora e a gente percebe que é uma história de mudança. Então, você teve um momento que você se viu assim, percebeu um problema. Mas quais foram os passos que se tomou pra alcançar esse equilíbrio no relacionamento, na questão da liderança e do compartilhamento? Olha, um dia eu cheguei pro Luz Cláudio e falei assim, olha, eu não conheço nenhum cantor que deu certo na vida, tá? Na época não tinha. Quem é que tinha? Não tinha. E eu falei pra ele assim, olha, você vai ser administrador, eu coloquei você pra estudar, você se formou, você vai ser um administrador. E aí eu falei pra ele assim, você ouça, você vai escolher, ou você vai cantar, ou você vai ser meu marido. Basiquinho. Aí ele falou assim, pois eu vou ser cantor. Aí eu, o quê? Já que você não pode ir contra, ele se junte a ele. Falei, ah, é, se você cantou, então eu vou te dar todo o apoio. E, né, vou ter aquela atitude de ajudar a gravar. Tá aqui meu salário do Hospital Silvestre, do Hospital Pró-Saúde, dos meus plantões. Mas vamos gravar e vamos levantar aí, se você quer, vambora. Mas aí eu tomei uma outra, outro espaço pra mandar, né, fazer o negócio crescer, arrumar talentos e tal, papapá, papapá. Agora o ponto-chave mesmo que aconteceu, assim, que me caiu às escamas dos olhos, foi um dia, a gente estava numa turnê de 40 dias, eu nunca vou com ele. E 40 dias, eu decidi ir, por quê? Porque era nos Estados Unidos, né, tal, aquele negócio, né. Aí, a gente já tinha passado tanto tempo junto assim. Aí, a gente estava na casa de um pastor e no pôr do sol, acabou o pôr do sol, ele falou assim, o pastor é conselheiro de casal. Aí, nos casos, falou assim, pastor, eu queria falar pra você que eu tô muito triste, eu estou pensando até em me separar, porque eu não aguento mais, a Mery é muito general. Aí, ele foi falando tudo assim, assim, foi falando, falando, aí eu fiquei ouvindo aquilo assim, aí o pastor olhou pra mim assim, falou assim, o que você tem a me dizer? Aí, eu falei assim, é que é uma novidade pra mim que eu tenho pra te dizer. Tipo, por que que ele não sentou comigo e conversou comigo, a profundidade da tristeza dele, sabe? Eu estava me achando a crente que abafa, crente consagrada que abafa. Aí, o pastor falou assim, quem é que manda aí realmente essa situação? Falei, é, é ele, né? Mas quem decidiu isso? Eu falei, eu. Eu decidi que ele manda. Tem agora, tem 10 segundos que eu decidi isso. Ô, Mery. É, o pastor começou com vários torcedos. Mery, só um minutinho aqui pra eu jogar a peteca no colo da Eneida, que é assim, durante muito... Seria assim, você mandava e pra ele era confortável. Ele admitiu, ainda que diga ele não percebia, porque viajava muito, mas houve uma admissão. Chega uma hora que rompe, e quando rompe, rompe muito pesado, né? Precisou ser nas circunstâncias que foi. Então, entra aquele que domina e o dominado, até que um se revolte contra. O que dizer sobre isso? Porque pode ser a realidade de muita gente ali do outro lado. É, há uma possibilidade, assim, a fala dela o tempo todo é muito interessante, porque ela é bem do controle, a necessidade de controlar. Ela fala assim, eu coloquei ele pra estudar, eu coloquei ele pra fazer ensino médio. Então, assim, mostra que ela realmente estava controlando. E ele estava naquilo que a gente tinha falado anteriormente. Se ele estava desconfortável, ele também não sinalizava de forma consciente pra ela. Porque, provavelmente, ela disse que se chocou, né, Mery, que você se chocou quando ele falou pro pastor. Mas há uma possibilidade de que ele já estava sinalizando em algumas coisas. Ele já deveria olhar e dizer assim, vamos fazer de outro jeito. E ela não dava tempo, porque a personalidade controladora, ela faz isso mesmo. Ela não dá tempo do outro pensar. Então, assim, ele provavelmente estava sinalizando. E era bem provável que se ela não tivesse a consciência de que o casamento valia muito pra ela também, naquele momento poderia acabar o casamento, sim. Porque ela poderia ficar tão chocada com a posição dele e tão ofendida. E é interessante que daí, quando ela diz que o pastor pergunta, né, quem é que decidiu isso? Aí ela fala, eu decidi. E olha que interessante, né, esse, pelo perfil do Luiz Cláudio, que eu conheço, eu tenho a impressão de que também houve uma admissão, não por ele ser esse homem submisso, mas, às vezes, em nome do próprio casamento, né? Você tem duas filhas, você tem uma história ali, você está percebendo, tem uma queixa. Ela existe, é real, eu tenho consciência dela. Mas, em nome de um bem maior, eu me calo. E, então, é uma submissão que, muitas vezes, vem de um temor de que, se levar adiante a resolução da questão, se jogar as claras, talvez eu perca meu casamento. Então, entra, não somente um homem, não é necessariamente um homem submisso, mas um homem que tema o resultado do confronto, né? E aí, nesse dia, houve um confronto, né, Mary? Isso. Aí, entrou madrugada, a gente conversando, pastorou com a gente, foi dormir. E, no dia seguinte, era nosso retorno para o Brasil. Naquela noite, eu decidi me separar dele. Eu decidi que ele ia ser feliz. Já que ele reclamou que ele era tão triste comigo, eu queria... Ele é tão precioso, maravilhoso, que ele merece ser feliz. E a minha pessoa estava atrapalhando a felicidade dele. Foi essa conclusão que eu cheguei. Aí, naquela noite, a gente se deitou e tal, já estava já madrugada, e ele rolava para um lado, e eu rolava para o outro, e eu orando. Senhor, me ajuda na minha decisão, hein, Senhor? Olha, eu decidi isso, eu preciso de força, porque eu tenho que suportar. Eu sei que vai ser rápido essa dor, vai passar logo. E ele vai ser feliz. Ele vai... Eu não quero atrapalhar o ministério dele, e ele vai ser feliz. Aí, ele não dormia, rolando, rolando. Eu falei assim, ah, o que a gente faz quando a gente não dorme, hein? Já orou, ninguém dorme, eu falei. Aí, eu botei a mão nas costas dele. Não, assim, por vingança, tipo assim, vou deixar ele com saudade de mim, não. Eu senti mesmo vontade de namorar. Depois a gente, ó, namora. Eu orar e namora. Aí, coloquei as mãos nas costas dele. Eu sabia que ele não ia negar fogo, porque ele não nega fogo também. Aí, eu falei, caraca, eu falei assim, ele vai me pedir desculpa? Ele não vai me pedir desculpa de ter falado com o pastor? Ele poderia ter falado comigo. Que vergonha que eu passei. Por que que ele não, né? Aí, namorando foi uma maravilha. Mas eu não mudei de ideia. Não mudei de ideia. No dia seguinte, a gente arrumou nas malas pra ir embora. E eu orando, né? Orando, Senhor. Senhor, o Senhor é poderoso. O Senhor vai me dar força pra... Mas eu não orava assim, me dar força pra eu ser transformada. Porque eu mesma achava que não tinha mais condição pra mim. Aí, a gente estava arrumando as malas pra ir embora e deu excesso de peso, né? O pastor tinha balança lá. Aí, sobrou uma mala. Eu falei, que bom. Aí, eu separei as coisas que eu ia precisar. Inclusive, peguei uma Bíblia e deixei a Bíblia na mala. Aí, o Senhor falou assim, você vai deixar a sua Bíblia? Eu falei, ah, eu tenho outras, né? Lá em casa e tal. Não, mas você ama essa sua Bíblia toda sublinhada. Você diz que prefere perder nossa casa do que perder essa Bíblia. Aí, eu falei, não, deixa ela aqui. Aí, ele estranhou e tal, mas ficou lá e fomos pro aeroporto. Por que que eu decidi ir pro aeroporto? Porque eu precisava passar do lado de lá, porque era muita mala, ia ficar muito caro. E eu sei, eu tenho controle das finanças, eu sabia que não ia ter condição de, sabe? Aí, quando a gente passou pro lado de lá, passou as marras, passou tudo, a gente sentou lá. A gente chegou adiantado, bom internacional. Aí, a gente sentou lá. Aí, eu peguei a aliança, entreguei pra ele e falei assim, foi um prazer te conhecer. Foram anos e dias maravilhosos e o que eu mais desejo pra você é que você encontre uma pessoa, quem sabe aquela que você reclamou, porque quando a gente se conheceu, ele disse que tava orando por uma pessoa comunicativa, falante, que tivesse ação, atitude, porque ele tinha uma namorada muito quieta e dois quietos não iam dar certo. Aí, eu falei, tomara que você encontre a pessoa certa pra você, entreguei a aliança. Não dei nem tempo dele responder, dele reagir e fui embora. Fui embora. Aí, quando eu tava saindo assim, tinha um banheiro. Aí, eu entrei no banheiro, tinha um sofá, né, banheiro assim, no aeroporto. E aí, eu sentei ali. Aí, o espelho pra todo lado, eu me olhei no espelho assim, falei, parabéns. É isso mesmo. Você fez o certo. E não vá desanimar, hein. Não volte atrás. Você não é mulher disso. De, sabe, de retroceder, né? Aí, ao mesmo tempo... Mas acontece, dona Mary? Vim uma voz. Dona Mary, você voltou, querida. Tanto é que vocês já estão aqui, casadinhos. E eu preciso saber do fim dessa história, porque senão você é tão... Eu sei que o tempo foi voz. Maravilhosa, que dá vontade de ficar o resto do programa, mas não dá, moleque. Como é que você virou essa história? Tá. Ali no banheiro, começou uma guerra na minha mente, né? O Espírito Santo falando comigo, falando assim, é isso? É assim? Por quê? Pra desistir, qualquer um pode desistir. Entendeu? Agora, eu tô aqui. Pra quê que eu sirvo? Pra te dar poder, para te transformar. Essa dor que você fala que vai passar rápido, não vai passar, não. A dor de ser transformada vai doer, mas vai ser melhor e mais rápido do que a dor que você vai sentir o resto da vida. Porque você sabe que você tá deixando um homem de verdade. Um homem que você orou. Que você não teve aquele pai, aquele que você pediu, amigo, companheiro, amante. Tá aí, você precisa encarar isso. Aí eu fiquei, eu falei assim, eu tenho que tomar decisão. Aí eu voltei, ele tava sentado lá falando com o pastor e eu sentei atrás dele, ficamos de costas. E ele aqui, aí eu liguei o tablet, esse próprio pastor me deu de presente, fiquei olhando ele por aqui, ele de costas virado pra lá. Ele falou, pastor, minha mulher foi embora, eu tô indo também, vou voltar atrás dela, eu não vou voltar pro Brasil sem ela, eu amo essa mulher. Eu não gostei dessa mulher, eu cheguei aqui por causa dessa mulher, por causa dessa mulher, por causa dessa mulher. Falei, caraca. Aí fiquei ouvindo aquilo tudo e tal. Aí virei assim, apertei as costas dele assim, né? Aí ele olhou pra mim, aí ele deu a volta, ele me abraçou. A gente se abraçou tanto, a gente chorou. Então, olha, primeiro voo internacional que eu faço, sem dormir, a gente veio conversando, se abraçando, se beijando igual dois pombinhos. Eu fiz as minhas mil promessas, né? É, eu, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Eu ainda tenho minhas recaídas, tá? Eu tenho recaídas seríssimas. Com certeza. E eu, assim, tipo, agora, ó, eu tenho que mandar um programa pra contar as recaídas, é muito engraçado. Eu decidi vender a metade desse sítio. Falei, a gente só usa 20%, vamos vender 80%. Não, se vender, vai vender tudo. Muita história, né? Eu sou submissa. Mas aí eu já fui na prefeitura, pedi o fracionamento, já chamei o topógrafo. Aí o Luiz Cláudio, falei, Luiz Cláudio, aí eu falei, amor, não vou vender a metade do sítio, não. Você que manda aqui, tá? Eu só tô vendo como seria, como custaria, que que tal. Aí eu falei assim, eu sou submissa. E você falou que não é pra vender tudo. Que é pra vender ou tudo ou não, eu tô te obedecendo. Boa, amiga, boa. Merinha, Merinha. Quem quiser ouvir o Nessa, vem no Vida de Meri, que eu vou contar pra vocês. Merinha, eu vou ter que controlar a sua fala, hein? Controlar a sua fala, que você merece um programa inteiro, sócio. Uma coisa tremenda é você pensar que não existe absolutamente nenhuma transformação positiva onde Deus não esteja participando. Nenhuma. O método, o caminho que Deus usou pra uma transformação, ele nem sempre é uma coisa que a gente sugeriu. Essa transformação pode ser por uma via terapêutica, essa transformação pode ser por outra via, mas não há transformação onde Deus não participe, né? O ponto-chave é a hora que Deus entra na história e entra pra salvar um projeto que é dele, né? Porque um relacionamento matrimonial é um projeto dele, não é nosso. E aí ele entra pra salvar o plano dele, isso é tremendo, né? Você pega uma história que começa, caminha pra um divórcio e a virada ali, e a hora que Deus fala assim, eu vou salvar você, eu vou salvar do meu jeito, definitivamente. Continua uma luta, mas Deus salva, né? Obrigada, minha querida Merinha, não vou mais te devolver a palavra, tá? Eu amo você, o seu Instagram está no vídeo, quem quiser saber mais da Meri, vai lá no Instagram, vida de Meri, olha que vida, viu? Essa mulher tem muita história pra contar, fica a dica pra você aí de casa, beijo, te amo, até a próxima. Fecha o microfone dela. Me diz a verdade purinha, tua mente não tá lá, essas coisas, tá precisando de uma recalço. Tá chutada, não está? Tá precisando de ir na oficina, especialmente se for na oficina de Deus, pra ele colocar as coisas no seu devido lugar. Pensamentos intrusos, ansiosos, medrosos, depressivos, você está com dificuldades nos seus relacionamentos, em casa, as coisas não estão bem, você não precisa de ajuda? Confessa pra mim. Então, nós estamos participando, cooperando com Deus, do interesse que o céu tem, de que você tenha vida e vida em abundância. A revista Mente Feliz vai chegar na sua casa se você fizer duas coisas. A primeira é decidir agora, que vai ligar pra gente, no 0 operadora 12-21-27-31-21. 12-21-27-31-21. O Abinal separou pra mim um pensamento da escritora Ellen White. Traz aqui pra mim, amigo, que eu acho muito, muito interessante de você saber deles. Diz assim, ó, grande parte das doenças que afligem a humanidade tem sua origem na mente e podem ser curadas apenas pela restauração da mente. Nós estamos oferecendo você uma ferramenta de restauração da mente. Isso está lá no livro Mente, Caráter e Personalidade. Ela acrescenta ainda nove de cada dez doenças das quais nós sofremos, tem como base a mente. Portanto, a gente precisa cuidar da mente, pondo isso nas suas mãos como decisão pra você agora ligar pra gente, no 0 operadora 12-21-27-31-21. Pedir a sua revista não vai pagar por isso. Afinal de contas, os Anjos da Esperança e a Novo Tempo estão de mãos dadas pra fazer um grande levante pró-saúde mental nesse Brasil. Nós queremos fazer a diferença, nós queremos fazer disso uma campanha. Reúne os seus amigos no condomínio, reúne os seus amigos na faculdade, faz alguma coisa, chama os seus vizinhos pra estudar essa revista. Mas você precisa ligar agora e pedir 12-21-27-31-21. Eu quero ouvir o telefone tocar e você dizendo, quero a revista Mente Feliz. E agora está à sua disposição. Enquanto isso, enquanto você vai pedindo a sua revista, agora, hein? Entra em contato com a gente, a gente faz aquele intervalo rápido, que é o tempo de beber água, fazer o pedido da sua revista e a gente já está de volta com esse tema incrível aqui. Estamos de volta e esse é o momento que eu gosto demais, que é o momento que a gente já falou do problema e agora nós vamos falar de como a gente identifica e começa a solucionar o problema. Vamos lá, na prática e no telão a gente vai passo por passo. O que fazer e como fazer isso aqui era a pergunta que eu ia te fazer no primeiro bloco. Porque a gente fala de algumas coisas, né? E pensa assim, mas não deu pra perceber isso aí? Até quanto tempo, né? Quais são os sinais de domínio e submissão no relacionamento? Porque pelo que a gente viu, não é todo mundo que vê isso a olho nu, né? Não, não vê. E quem está envolvido tem mais dificuldade ainda de ver. Muito mais dificuldade. Porque inicialmente a paixão não permite mesmo ver. Você só vai perceber algumas coisas no dia a dia. Não tem aquela que a pessoa está vendo e no começo ele normaliza, depois cai a ficha e fala assim, mas acho que não é assim. É, tem ainda uma ilusão pior do que essa, que é assim, vai mudar. Não, ele vai mudar, ela vai mudar. Tem sempre a crença de que o outro vai mudar. E essa crença que o outro vai mudar é numa crença de um poder próprio em que eu vou convencer o outro a mudar. Então, o peso, ele pode até ser perceptível anteriormente. Não, a fulano, não, mas aí quer alimentar a ideia de que vai mudar o outro. Agora, esse desequilíbrio de poder gera frustração, mágoa, raiva, ressentimento. Porque o outro indivíduo, ele tem sentimentos e continuamente sentimentos ofendidos por esse desequilíbrio de poder. Ele não tem lugar de fala. Ele não tem posicionamento. Ele não tem ideia. Ele não tem força. Então, obviamente, em algum momento, isso vai resultar em ressentimento, raiva. Portanto, relacionamento desgastado e, quem sabe, até a possibilidade de um fim, como nós vimos no caso da Mary, do Luiz Cláudio, né? Desequilíbrio de poder. Ela mandava demais e mandava de menos. É, e quando um manda de mais, é óbvio que o outro manda de menos. E aí, ele pode ter essa posição de tá tudo bem, mas aí são coisas pequenas que vão cansando. Por que que cansam? Porque há uma tentativa de mudar a personalidade do outro. Porque eu ter uma personalidade controladora, posso ter, todo mundo tem. Mas é preciso entender que até aqui vai o meu controle. A assertividade não é mandar. A assertividade é você ser objetivo na sua fala. Então, é esse equilíbrio. Ele envolve o equilíbrio individual e o equilíbrio do relacionamento. Que é muito difícil, porque eu quero que o outro se modifique, mas eu não quero mudar. Uma coisa interessante, né? Que quando Deus cria o homem e a mulher, ele fala de domínio, fala de poder, fala de um exercício mesmo de controle. Mas é dos dois sobre o mundo. Isso. E não de um sobre o outro. Em nenhum momento isso está colocado no mundo perfeito. E é interessante também quando casais, eles se perdem no objetivo do que eles têm que fazer juntos, para fora da sua porta, esse poder passa a ser exercido de maneira tóxica dentro, né? Ou seja, eu tinha algo, um objetivo claro para fazer junto com você. Agora, esse objetivo claro começa a fazer em você. Ou seja, é um looping, né? E aí é um desgaste completo. Verdade. Vamos lá. Passando para o próximo, então. Próximo sinal de submissão no relacionamento. Falta de amor e respeito próprio. E isso vem da parte mais fraca ali, né? Ou seja, se o homem está sendo muito submisso, está tendo isso. Falta de amor próprio. Mas você percebe, desculpa interromper, mas você percebe que o autoritário, ele também tem falta de amor, falta de respeito próprio, falta de amor próprio? Por quê? Porque ele não percebe o excesso. Então, essa falta de amor é algo que é alimentado desde lá de trás. Quando a Mary fala da infância dela, ela fala de uma mãe que determinava as coisas, então ela aprendeu que ela também tinha que determinar tudo. Quem precisa muito se determinar, resolver, não tem tempo de se autoanalisar. E essa pessoa mandona, essa pessoa controladora, ela também se queixa da falta de tempo, ela também se queixa da falta de espaço, ela se queixa do outro ser folgado, ela acha que o outro nunca tem iniciativa, por isso que eu tenho que ir logo, mas ela não espera. Então, são os dois lados vivendo ali uma falta de amor e de respeito próprio. Faltado no medo, né? Eu tenho medo de deixar que o outro faça e me faltar, porque já me faltou. Então, é uma pessoa amedrontada, ela tem medo da própria sombra não ser gerenciada no movimento do seu corpo. E eu tenho medo que o outro não faça do meu jeito. Do meu jeito, claro. Quando eu acredito que vocês têm experiências de encontros de casais e quando tem uma fala que assim, qual é o problema? É porque não faz do meu jeito. Eu gosto de guardar a faca nessa posição e o outro não guarda. Tudo bem, entra num acordo. Então, a falta de amor, ela se reflete nisso, que é da falta de respeito próprio. Consequentemente, não está amando o outro. É uma personalidade fragmentada. Sim. A ideia de si não está inteira. Não, não está. Não tem tempo para ser uma ideia inteira. E o que é mandado também. É. Agora, vamos dar uma olhadinha mais de perto nessa figura masculina fragilizada que a gente está pensando aqui, num casal, numa história em especial. Mas a gente vê, assim, um lastro de homens nessa vida, na esteira da vida, homens que têm se fragilizado muito em função de questões que envolvem isso. Aleixo, fala um pouquinho para a gente, pontua um pouquinho para a gente o lugar da masculinidade segundo o propósito de Deus. Até para a gente ter uma ideia do que está se perdendo, para a gente entender o tamanho desse prejuízo de um homem que é deslocado também da sua função. Essa mulher que é deslocada da sua função, isso traz sofrimento para a família, para a sociedade, para a igreja. Qual é o lugar da masculinidade e da feminilidade também, segundo Deus? Eu acho que são duas coisas muito importantes para a gente pontuar. Primeiro, quando a gente fala de definição de propósito, ele, na lógica divina, que é eterna, não existe propósito que se feche em si. Então, o meu propósito é que eu seja feliz. Não, isso não é propósito, só tragédia. O propósito sempre envolve o outro. Então, a religião de Cristo é o outro. Sempre tem o outro em qualquer coisa que ele vai falar. E a felicidade envolve o outro. Envolve o outro. Se for uma felicidade que não envolva o outro, é uma tragédia. Meu propósito é ser o conquistador. Ainda fica um pra quê intacto. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente tem que pensar. Deus faz ao ser humano uma unidade. Então, tem uma parte dessa definição de masculinidade que não vai se completar só nele. Porque passamos o homem, homem e mulher os criou. Então, o homem, a humanidade é homem e mulher. E se ele é homem e mulher, uma unidade que se complementa, também é óbvio que ele tem coisas que não vão ser encontradas no outro, porque senão nunca seriam complementares. Hoje, a gente tem um bombardeio contra isso. Contra a complementariedade e contra também a ideia de que eu não posso me definir. Então, quando a gente pensa assim, na lógica, se ele tem uma musculatura mais avantajada e com mais poder, é óbvio que é para servir com ela. Se ele tem mais velocidade, é óbvio que é para servir com ela. Nessa lógica de raciocínio, nós vamos começar a compreender qual é o papel do homem ali. Essa masculinidade como força de liderança, ela não tira uma liderança feminina. Essa masculinidade como força de proteção não tira a autoproteção e o senso de proteção feminino, porque nem toda proteção precisa ser física. Então, isso é muito importante. Mas, ele é específico naquilo que você recebeu para fazer. O melhor caminho para a gente entender são suas habilidades. Quais são as habilidades que você tem, que você tem que desenvolver? Elas são sempre para servir. Agora, quando eu me encolho, eu vou... Não tem como um homem encolher sem diminuir o todo, porque ele é parte do todo. Quando Satanás quer destruir a humanidade, ele não precisa destruir só... Ele não precisa atacar os dois, porque os dois são um. Ele destrói um. Se um diminuir, imediatamente o outro vai ser afetado. É nítido que há um ataque frontal à masculinidade e uma exaltação suprema à figura feminina. Como se nós dessemos conta de tudo. Como se nós fôssemos capazes de dar conta de tudo quando Deus nos chamou para sermos complementares. E aí a ilusão é a gente achar que um ataque à masculinidade vai destruir o homem. Um ataque à masculinidade destrói todos. Da mesma forma que um ataque à feminilidade destrói todos, porque nós somos uma unidade. Verdade. Mais um sinal que chega para a gente por aqui. Resistência à mudança e ao crescimento. E eu queria até destacar nessa parte aqui, eu achei interessante que a Mary comentou, naquele ponto onde o Luiz chegou e falou para ela, ou melhor, ela falou para ele, né? Ou a carreira musical ou o casamento. E ele se impôs, né? Foi o momento que ele se impôs ali e falou a carreira musical. Aí ela já levou aquele susto, né? Opa, peraí, ele já está dando sinais ali. Esse seu exemplo é muito bacana, porque daí mostra a questão da personalidade. A personalidade controladora não quer dizer que ela é mandona sempre, porque ela, diante das situações que ela vai contando, o que ela faz quando ele fala? É a carreira. Aí ela vai fazer assim, então eu estou junto na carreira. Porque o controlador e mandão, ele é resistente à mudança, ele não aceita a mudança. Ah, é, então você, então eu vou embora. Mas quando tem a personalidade controladora que aceita mudanças, então o que ela faz? Então eu vou junto nessa. Porque a resistência ao crescimento, porque o que a gente vê também? Eu entendi muito bem essa fala, mas eu entendi uma fala bem do início do pastor, quando ele falou assim, foi feito homem e mulher e eles se complementam. A complementar é, quando ela vê que ele tem preferência pela carreira de músico, ela fala uma coisa ali, é, mas músico não tem sucesso financeiro. Pelo que eu entendi, pelo que eu entendi, a habilidade financeira é dela, daí foi o que você falou. Há um reconhecimento de que há uma habilidade. Então quando eu vejo que o outro tem essa habilidade, então o outro pode exercer isso. Então eu não vou ficar resistindo à necessidade de uma mudança por muito tempo, eu vou ali fazer então uma adaptação. Eu tenho essa habilidade que o outro não tem. Aí o outro tem que compreender que para o crescimento de ambos, porque há o crescimento individual, constante, e isso é o que alimenta o crescimento do relacionamento. Então ele vai dizer assim, ah, essa é a habilidade do outro. Pode acontecer, não é uma questão de papel definido, mas, por exemplo, há muitas famílias em que quem tem a habilidade de cozinhar é o homem, não é a mulher. Então por que eu não vou respeitar essa habilidade e eu vou me adaptar numa outra situação? A resistência é quando eu imponho. Porque a saúde está em equilibrar a relação, não jogar ela para o outro lado. Quando a pessoa agora, vou me anular para não mandar, vai criar um outro problema tão grande quanto você, e vai ser fracassado nisso. E o mandar, na verdade, é assim, existem atividades na vida de um casal em que você vai perceber, predominantemente, quem decide as coisas. Se para um casal, tudo bem que a pessoa decida aquilo, mas o equilíbrio é, o que você acha? Nós vamos, ela já foi agilizando para vender o terreno, não é? Não, a gente não vai vender, mas qual é a parte prática, então? Não, porque ficar resistindo, então, o que é o equilíbrio? Vamos juntos conversar, vamos juntos verificar o que vai nos fazer crescer. E tem um que tem mais atitude mesmo. Tem. Vamos jogar sério na vida, que é assim que precisa ser. Precisa ter alguém que lidera, precisa ter alguém que fale, tem alguém que gosta de matemática, alguém que vai lá e resolva, às vezes o outro não, mas que isso não entre no jogo de destruir a relação. Mas que seja compreendido por um e por outro, mas que tem um que tem mais atitude, tem, e bendito seja Deus, né? Verdade, e o equilíbrio, o equilíbrio sempre em tudo, como a doutora comentou aqui. Antes de a gente trazer o último tópico aqui das dicas e sinais, como a gente deve lidar com tudo isso, deixa eu falar também sobre o equilíbrio da nossa saúde emocional, da nossa saúde mental, e a gente precisa, viu, minha gente? Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, um bilhão de pessoas no mundo sofrem de doenças mentais, doenças emocionais. Ou seja, uma em cada oito pessoas sofrem com esses problemas relacionados à nossa mente, à saúde da mente. São eles ansiedade, depressão, pânico, síndrome de burnout, dentre vários outros também. E pensando nisso, a Novo Tempo, sempre preocupada com a nossa saúde como um todo, não deixando de lado a nossa saúde emocional também, preparou a revista Mente Feliz, escrita pelo doutor César Vasconcelos, mais de 40 anos atuando na área de psicologia, e traz pra gente, nesse material, através de uma linguagem clara, simples, Mente Feliz, ele fala sobre os cuidados que a gente tem que ter, e tudo com base, tudo com base na palavra de Deus. Como? Através da Bíblia, né? Como através desse auxílio divino, a gente consegue ter a cura desses nossos transtornos emocionais, as doenças mentais que vêm assolando tanto a humanidade como um todo, tá bom? Então, peça agora a sua revista Mente Feliz, a gente envia pra você sem custo. Você não tem custo pra receber essa revista aí na sua casa. É claro que tudo pra produzir uma revista como essa, com qualidade, tem um custo que já foi custeado pelos anjos da esperança, então o que você tem que fazer é só pedir. Entre em contato com a gente agora, através do telefone 0, o código da operadora 12-21-27-31-21, ok? 0, a operadora 12-21-27-31-21. Peça a revista Mente Feliz, chegue aí na sua casa, e eu tenho certeza de que vai trazer uma grande diferença pra você, pra sua família, pra todos à sua volta também, tá bom? E bora lá pro nosso último tópico aqui, último sinal, falando sobre a domínio, submissão, quebra de intimidade. Esse é um ponto que afeta e muito o relacionamento, né, Reneida? Agora eu diria, isso é causa ou consequência? Ambos, né? Causa e consequência. Porque daí você tem aquela pessoa que ela se sentiu, no caso, a gente vai estar sempre pegando o exemplo, né, ela se sentiu muito frustrada porque daí o marido vai e expõe para o outro a infelicidade. Então ela fala assim, não contou pra mim. Foi o caminho que ele encontrou pra resolver. Mas ela diz, não contou primeiro pra mim. Mas é aquilo que eu falei antes, provavelmente já estava contando. E essa quebra de intimidade, ela acontece de formas muito sutis. Eu mencionei anteriormente, quando vai, geralmente os homens que ficam mandando esses memes, minha mulher manda aquilo, ele está quebrando a intimidade. Porque se ele não está satisfeito, ele não pode sinalizar, expondo também a figura ali ao ridículo. Porque expõe ao ridículo, então ele precisa chegar pra ela e falar, isso aqui não está bom. Então eles vão quebrando a confiança e consequentemente eles vão quebrar o que há de mais particular da relação do casamento. Porque a intimidade, muita gente pensa que é a relação sexual, mas não é somente, é o que vai levar a isso. Então perde-se ali o interesse pelo outro. E quando perde esse interesse pelo outro, é porque não tem mais respeito nenhum. Perde a confiança, né? Você levanta um muro. Você é que manda, você é que decide, você está sempre certo, você nunca se vê precisando de mim. Você não precisa de mim. Então eu não vou falar, porque o que eu falo não te interessa. Eu não vou dizer do que eu sinto, meus sentimentos não te importam. Então você levanta uma barreira, uma muralha muito grande, então já nem há intimidade, não há o que partilhar. Então o grande prejuízo, bem exatamente o que você diz, né Neida, de que se desfaz aquilo que é tão rico e tão precioso para o casal. Sexo faz até com estranho, mas nesse casal de modo íntimo, muitas vezes eu não me importo, então eu não existo na relação. É, porque perdeu a percepção de que aquela personalidade, não é porque o outro não manda, que ele não tem espaço. Ah, não é porque aquela pessoa não quer tomar as iniciativas, que não tem o espaço de ser consultada. Ela precisa ser consultada e levado em consideração o que ela pensa. Uma das definições que se usou por muito tempo de inteligência é a capacidade de resolver um problema. Então uma das ações mais eficazes para idiotizar alguém é impedi-lo de resolver problemas. Ela fica, se sente, ela não tem como exercer a sua própria inteligência e a inteligência faz parte da humanidade. É muita coisa aqui, né, mas também muitas coisas muito boas. Você que está acompanhando esse programa, vendo análises e soluções para problemas que são reais para muita gente. Nós vamos para um rápido intervalo, mas é tempo suficiente para você fazer duas coisas. Beber um bom copo de água e também ligar para a gente, pedir sua revista Mente Feliz, que está aqui prontinha, esperando para chegar em você e você ser beneficiado com muitas informações importantes para você, para a sua vida, para a sua família. A gente vai e já volta. Já voltamos aqui para o nosso último bloco, mas ele continua muito rico. Mas eu quero estar falando, de fato, no seu coração agora, sobre algo muito importante para a gente e que eu sei que é para você também. A Novo Tempo está ousando e ousando cada vez mais. E os ousados são mais usados. E para essa ousadia toda é porque a gente confia num projeto que Deus nos entregou e que dá muito certo. E tem dado certo há quase 20 anos. São os Anjos da Esperança. Esse nome, ele foi fantasticamente criado porque diz de uma pessoa que se compromete com a mensagem, que é o que significa anjo. Você é chamado a ser anjo da esperança e sempre desafiado a ser também. Se você já é anjo, duas coisas para você. Nosso muito obrigado de coração. E pense no que você pode fazer agora para que a Novo Tempo chegue em algum lugar que ela ainda não chegou, que esse material chegue para alguma família que ainda não chegou. E se você não é anjo e ouve falar disso, está ouvindo falar disso pela primeira vez, os anjos são os nossos doadores, são aquelas pessoas que se comprometem para uma quantia que Deus coloca no coração delas para que a Novo Tempo faça o que tem que fazer. Novo Tempo não se sustenta de propagandas comerciais, como você vê em muitos outros lugares por aqui. A gente confia no comprometimento de todos nós com a mensagem que pregamos, essa mensagem de esperança. O nosso telefone é 21 27 30 30. Você escolhe a operadora, 0 operadora 12 21 27 30 30. Falando com a gente, você vai ser atendido pela equipe dos Anjos e ali juntos você vai ver como é fácil, como é bom, como é satisfatório ser anjo da esperança. Faça a sua ligação, fale com a gente e sinta a alegria de participar de algo que é muito maior do que nós mesmos, mas que surgiu no coração de Deus. Muito bom. Sou anjo, sou o Novo Tempo. Isso, é isso mesmo, hein? Obrigado, Anjo da Esperança. Graças a você, estamos aqui. E agora trazendo a sua interação também, trazendo a sua participação, jogando aqui no telão. E aí, será que o povo contou ou não, hein, pastor Aleixo? Eu estou aqui na curiosidade, viu? Aí fica naquela, conto, não conto, conto, não conto. Está anônimo mesmo. Vamos ver se chegaram algumas participações anônimas. Chegando aqui o testemunho da Eliane. Não, não, não. Eu mando, não mando, não mando, é em conjunto, viu? Aí como a gente achou, né? Como a gente, como já era de suspeitar, a dona anônima vai arrebentar de interações hoje. Em casa, eu tenho que pensar em tudo. Toda a dinâmica da casa, sou eu que penso. Em todos os detalhes que meu marido nem se apercebe. A mesma coisa em relação aos nossos filhos. Tudo sou eu. E ainda tenho o meu trabalho, que me consome minhas forças. Às vezes, eu não queria comandar nada, simplesmente desligar minha mente. Mas se eu não fizer, quem vai fazer? Cansa ser a mandona. E esse caso aqui, pelo jeito, o companheiro é descansado, né? Ou está cansado de tentar fazê-la deixar ele. Mas talvez não seja bem assim, né, Nenê? Não, talvez não seja bem assim. Porque aqui, toda essa fala inicial dela revela uma característica muito particular que a gente tem atentado. Uma mulher sobrecarregada. Porque a mulher mandona, de fato, ela não vai falar que ela é mandona. Ela vai se queixar de tudo, mas ela não vai dizer que ela é mandona. Então, aqui, há uma mulher sobrecarregada que precisa abrir mão de alguma coisa. Ela precisa. Ele não percebe, tudo sou eu. Desiste de alguma coisa. Por quê? Porque se ela não desse toda essa fala anterior, a gente iria... Se ela parasse ali, nada, simplesmente desligar minha mente. Quando ela fala assim, que às vezes ela não consegue, aí já anteriormente poderia ser. Porque daí você vê uma pessoa, né? A pessoa controladora, ela faz tudo. E o outro não está bom em nada. Agora, ela pode aí abrir mão. Desiste de alguma coisa. Não precisa mandar em tudo, não. De jeito nenhum. Porque senão, realmente, tem alguém aí muito feliz. Atrás de um estressado tem sempre um folgado. Ou um homem infeliz, como no caso da Mary. O Luiz Cláudio não estava satisfeito. E não se posiciona. Ele só não tomou posição em nome de um bem maior, quero crer assim. Mas essa mulher aqui que está sobrecarregada, dita sobrecarregada, ela também tem um certo prazer, uma certa satisfação em ocupar esse lugar. A gente costuma dizer que até mesmo no adoecimento, a gente encontra algum ganho para se amparar. Tem um ganho de ser, ai, eu faço tudo. Ai, eu... Então, quando você diz, precisa abrir mão de algo, precisa abrir mão, inclusive, desse prazer de ser esta que diz que está morrendo, mas em nome de você se manter aí no lugar que foi, inclusive, roubando o lugar do seu marido. Porque não é possível que você casou com banana. Não me venha com essa história, você casou com essa criatura que não toma iniciativa nenhuma na vida. Como foi que você decidiu casar com o senhor? Estava bêbada? Não foi um bar que vocês casaram? Não é possível. Então, a gente acaba assumindo para si tudo. Tudo eu, os filhos, não fazem nada. Porque ela faz tudo. Ninguém lava uma louça porque ela tem que lavar. Então, cuidado com esse lugar. Ele é perigoso. Ele te dá algum prazer. Você precisa ser honesto de reconhecer a mão. Fora o aspecto de vulnerabilizar esse marido. Ele está totalmente vulnerável. Porque ele, se ele está vivendo em um ambiente de desprazer, ele está à procura dessa alegria. Ou ele está tendo um prazer tão grande nesse aspecto que aí ele pode buscar os outros também. Então, o que acontece? Verificar mesmo. Olha, por que ninguém faz nada nessa casa como você falou? E deixar que o outro faça. Por quê? Quando é que dá para saber? Não sei se vai aparecer essa pergunta, mas quando é que dá para saber que você está sendo submisso e alguém está mandando em você? É quando você até tem vontade de fazer alguma coisa, mas você não tem espaço para fazer. Ou quando você se sente intimidado. Então, ninguém lava uma louça. Ah, mas por que não lava? Porque ela acha que só o jeito dela é bom. Então, é isso que precisa verificar. Dos dois lados, né? Porque aquela pessoa que está numa relação tóxica é quando ela percebe que ela não tem espaço para ser ela mesma. A conversa, o equilíbrio tem que ter, né? Arthur Lira. Boa tarde, família. Mesmo trabalhando, nunca perco um programa. Assisto pelo YouTube. Que legal, hein? Que legal. Em casa, quem sustentou uma época foi minha mulher. Como fiquei desempregado por um tempo, acabei me dedicando totalmente para as tarefas domésticas. Ela tomou a frente de cuidar das finanças e sempre foi mais mandona, entre aspas, coloca ali, né? Não demorei a voltar a trabalhar. Isso chega a ser considerado... Ah, ele pergunta, né? Isso chega a ser considerado submissão? Onde, por um período, acredito que não, né? Um período, eles trocaram algumas... É, porque submissão seria, inclusive, se ele nem se conscientizasse que precisava fazer alguma coisa. Aqui me parece que há uma distribuição de tarefas equilibrada. Porque distribuir tarefas domésticas não quer dizer que alguém está sendo submisso. Porque há uma distribuição de tarefas. E muitas vezes, há famílias em que passa por esse período por muito tempo. O homem submisso não quer dizer que porque ele lavou louça, ele é submisso. Não, ali é uma distribuição de tarefas necessária. Porque viver em família é viver em comunidade. Onde há tarefas individuais e tarefas coletivas. Porque tem bem esse ponto, né? Por exemplo, lá em casa, de passear, de viagens, passeios com a família, fica mais que a minha esposa. Tem coisas que ficam mais com ela, tem coisas que ficam mais comigo. Então, é bem dentro disso, né? Tem, por exemplo, tem casais que a esposa, ela lida melhor com finanças do que o marido. Então, ela fica com finanças, mas não que ele vai ficar descansado de outras coisas. Tem outras funções. Equilibradinho assim, né? O submisso é aquele que perde a sua individualidade. Perde a sua personalidade. Eu quero até jogar um futebol. Eu quero, eu morro de vontade, mas eu não vou. O submisso, ele não comunica ou ele compartilha. Ele pede. Então, aí ele vai verificando, porque ele vai pedir, ele vai falar para a mulher, eu posso ir? Aí eu posso já estar no lugar super errado. Ou nem vai, porque ela vai gostar, ela vai falar e tal. Isso, ela vai brigar, ela vai ficar de cara feia. Ele é silenciado, né? É. E existem muitos que vivem nessa submissão, mas eles não têm consciência. E há também aqueles que vivem, porque a vida é mais cômoda. Verdade. Uma das histórias que elas têm, tem um detalhe, isso tem muitos detalhes, tem muita riqueza de aplicações sobre essa vida com propósito, o relacionamento, a inclusão, a autonomia, é a história de Abraão. Abraão tem um nome, pai exaltado. Assim, ele olhava para as estrelas desde o começo, ele era um homem muito rico. E Abraão recebe um comando, quando Deus fala, sai da tua terra, da tua parentela, e vá para o lugar que eu te mostrarei. Essa é a parte do desafio, essa é a parte da entrega. Mas depois ele vai dizer, de ti farei uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem, se tu uma bênção. E você percebe que nesse chamado, tem dois pontos. Tem a entrega, e tem o muito que ele recebe. Abraão confiou que ele receberia muito mais. Mas o processo de desenvolvimento de Abraão envolve o Senhor tirar dele muitas coisas que ele estava colocando, e aquilo estava na mente. É muito interessante que algo que está na mente dele, e que era sólido na mente dele, vai se materializar em qualquer coisa que ele disse. Então pode ser que lá dentro da cidade dele, o que ele se apoiava era uma outra coisa. Mas quando ele viu o filho, ele começou a se apoiar. Mas agora pensa como que é essa história de, essa trajetória do filho, como Deus foi lidando. Deus aparece para ele e fala assim, olha, Abraão, você vai ser uma grande nação. Ele fala, o Senhor prometeu isso para mim faz muito tempo. O meu herdeiro vai ser Eliezer, o meu servo Damasceno Eliezer. Ou seja, ele exclui tudo. Ele se excluiu, ele excluiu Deus, e ele coloca uma outra pessoa. No segundo momento, e depois que Deus corrige ele, ele falou, não, vai ser um gerado de ti. Ele fala, não, agora eu tenho uma outra alternativa para o Senhor. Eu tenho um filho com Agar, a egípcia. Aí Deus fala, não é só isso. É você, seu filho com Sara. Ele tinha excluído completamente. Ela também se excluiu completamente do projeto. Quando Deus fala, não é você só, é você com Sara. Na próxima vez que Deus aparece para confirmar, ele vai falar com ela. Ele fala, Sara, você vai rir muito ainda. Por isso que o nome do filho foi gargalhada, que é o significado de Isaac. Ele vai, Deus foi caminhando, caminhando, até que se fechasse em Abraão, e em Sara, o projeto todo. A história nos diz muitas coisas. A primeira, é de que o autor dos propósitos, o autor do projeto, o autor da família, é aquele que criou todos nós. Deus pensou isso. É desgastante, inútil, quando a gente assume todas as resoluções, em qualquer aspecto. Porque o plano é dele. E é por isso que ele colocou tudo, tudo que a gente precisava para isso. O que se diz aqui também, é que esse plano é um plano em desenvolvimento. Sim, algumas coisas de Deus, não eram vistas, enquanto eu era visto sozinho. E algo de Deus, passou a aparecer, quando duas partes de Deus, você, sua esposa, você e seu esposo, começaram a se tornar uma só carne. Essa uma só carne, não é alguém se tornar igual a você. E nem você se tornar igual a alguém. É uma imagem de Deus, que se formou de duas partes. Essa é uma só carne. Assim, o projeto foi de Abraão e Sara, como foi de Jó e sua esposa. Tudo que Jó perdeu, sua esposa perdeu também. E todos os seus sofrimentos, dele também. Foi de José com Maria, e assim, até chegar a você e a mim. Deus nos ensina, que a vida de entrega, a vida de submissão, e uma vida de autonomia, começa com o encontro, que nós temos com Ele. E Ele vai nos moldando, vai nos transformando, e fazendo o projeto dEle acontecer. E te digo assim, na última frase, para você não esquecer, só assim, conseguimos viver uma vida, de forma satisfatória e feliz. Só assim. As infelicidades, e muitas, começam com o nosso projeto de infelicidade, que não é o de Deus. mas quando a felicidade, nos é entregue por Ele, ela é sempre boa, permanente e gloriosa. Obrigada, Eleida. Muito obrigada por hoje aqui com a gente. Obrigada, pastor, também por essa reflexão. E a gente vai se despedindo por hoje, aqui no programa. Verdade. Minha gente, Vida e Saúde vem chegando coladinho, com a gente por aqui. Dia Nacional. Deixa eu ver isso. Ah não, mais um assunto belíssimo, aí do Vida e Saúde, para você, viu? Acabou de cancelar o dia. Não é esse aqui, mas está chegando aí, Vida e Saúde, sempre com assuntos incríveis. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Valeu, minha gente. Até mais. Amanhã, às duas e meia da tarde, estamos de volta. Beijo grande. Vem aí, Vida e Saúde. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto